Oi gente, tudo bem? Vim aqui falar sobre o app Pixi Diário, tá? Então se você quer saber se ele realmente funciona, se realmente vale a pena você estar investindo o seu dinheiro nesse aplicativo Fica comigo que eu vou estar te mostrando quanto que eu ganhei também em apenas 20 dias usando esse aplicativo Já quero pedir desculpa se eu precisar cortar o vídeo, se eu falar errado, se eu gaguejar Não estou muito acostumada aqui com o YouTube, tá? Só quero mesmo te dizer se realmente vale a pena você estar investindo nesse app E também, gente, eu tenho uma alerta muito importante para estar te passando sobre esse app, tá? Para você não estar perdendo dinheiro Então fica comigo até o final desse vídeo para que você não perca o seu dinheiro, tá bom? Então, gente, eu estava procurando aí uma renda extra para fazer, né? Porque assim, eu não tenho como sair de casa para trabalhar, né? Porque eu tenho criança e não tenho com quem deixar Enfim, só meu esposo trabalha e eu queria ter meu dinheiro, ter minha renda para comprar minhas coisas, né? E aí, né, gente, comecei a procurar e passeando ali pela internet, né? Passeando ali pelo Facebook, Instagram Eu conheci o app Pixi Diário, né? E que assim, gente, eu fiquei assim, meio assim, né? Porque estava prometendo ganhar de 300 a 500 reais por dia E eu fiquei muito desconfiada Mas aí eu resolvi pesquisar Mas pesquisei bastante Conversei com pessoas que também estavam usando Consegui achar pessoas que estavam usando, né? Realmente o aplicativo E aí eles me mostraram o resultado E eu vi, né, que era uma plataforma ali confiável, né? Então eu fiquei mais tranquila, né? Resolvi aí adquirir Para poder testar Para ver se realmente pagava direitinho, né? E resolvi testar, né? E fiquei bem tranquila Já que era uma plataforma bem confiável E eu poderia pedir meu dinheiro de volta Então eu fiquei bem tranquila mesmo E as pessoas realmente estavam ganhando ali De 300 a 500 reais por dia Me mandou print, tudo direitinho E aí, gente, não pensei duas vezes Ele funciona da seguinte maneira Lá dentro, né, do aplicativo Você vai ter tarefas para você fazer Umas tarefas para você fazer, tá? Eles te passam E simplesmente você vai lá na ferramenta E faz as tarefas, tá? É simplesmente copiar e colar Então assim Você vai fazer só o que eles estão pedindo E o cara O que é legal também nesse aplicativo Que você ganha dinheiro, né? Fazendo o que eles estão pedindo E você já pode sacar ali Então assim Você ganhou dinheiro Você já pode sacar Você não precisa ter um limite Para você conseguir sacar, entendeu? Até agora, né? Que eu estou fazendo esse vídeo Até o dia de hoje Você não precisa sacar Então assim Para mim Isso foi muito bom, né? Porque eu já estava precisando de dinheiro Já aproveitava Já sacava, né? Então realmente, gente Vale super a pena Você não precisa ter computador Você só precisa ter um celular Só com o celular Você já consegue ele trabalhar E ganhar o seu dinheirinho E vou mostrar agora para vocês, tá? Quanto que eu fiz em apenas 20 dias Foi esse valor aqui Que eu vou botar aqui para vocês Mas, gente Eu fiz esse valor Que é assim, gente Eu não peguei firme, né? Não peguei firme Não tive tempo de ficar ali, né? Para poder fazer as tarefas direitinho Porque realmente Minha vida estava muito corrida E ali fui deixando o dinheiro ali juntar, né? Porque o meu tempo estava muito corrido Então eu fui deixando ali o dinheiro juntar Mas, gente Com certeza dá para você fazer 500 reais De 300 a 500 reais por dia, tá? É que eu, como eu disse, né? Não tive muito tempo Esses dias para poder pegar firme Mas agora eu estou pegando aí mais firme Para eu poder cada vez mais Aumentar a minha renda Vale muito a pena Se você quer entrar Aproveita a oportunidade Porque, assim Quando atingir o limite de pessoas lá dentro, né? Para poder estar trabalhando para eles Estar cumprindo essas tarefas para eles Vão parar de anunciar Então, assim Quem está lá dentro Vai conseguir continuar trabalhando Conseguir fazer as tarefas lá para eles Quem ficar de fora Realmente não vai conseguir mais entrar Então, assim, gente Se você quer entrar Aproveita a oportunidade Que realmente É um aplicativo que está pagando Está sendo muito bom aí para mim E para você também Se você quiser realmente aí Uma renda extra Ou ser uma renda fixa mesmo Então aproveita, tá? E, gente Eu queria passar Uma coisa para vocês Para vocês não estarem perdendo o dinheiro de vocês É o seguinte Devido ao sucesso desse aplicativo, né? Que ele está fazendo muito sucesso Começar a piratear Fazendo falsos sites As pessoas Então, assim, gente Cuidado de vocês Não sai jogando no Google Comprando qualquer site Não sai comprando em Mercado Livre Livre LX Gente, não O site oficial é esse que está aqui embaixo Na descrição do vídeo, tá? Então, assim Comprem somente no site oficial Para não estar te dando dor de cabeça Você não levar golpe Não ter seu cartão de crédito clonado Não ter problema se você pagar E depois não conseguir seu dinheiro de volta A plataforma que está o Pixidiário É super confiável Então, assim Só comprem no site oficial Que é esse que está aqui embaixo Na descrição do vídeo, tá bom, gente? É isso Qualquer dúvida Deixa aqui embaixo Tchau, tchau